Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em segurança do trabalho. Estamos trabalhando aqui a disciplina gestão empresarial e nesta aula vamos abordar o item 14 e vamos falar das ferramentas da qualidade, ok? Existem várias ferramentas da qualidade e elas vão ajudar nós profissionais da área de saúde, segurança do trabalho a otimizar nossos processos e até mesmo buscar a causa raiz de alguns problemas relacionados à segurança do trabalho, ok? Nesta aula nós vamos abordar especificamente também o fluxograma e o histograma. Vamos lá? Bem, como você pode ter em mente, existem várias ferramentas ligadas às questões de ferramentas da qualidade, como carta de controle, histograma, o diagrama de pareto, ele pode ser utilizado sim para isso, diagrama de dispersão, fluxograma, o diagrama de chicala ou espinha de peixe, como você já deve ter ouvido falar, folhas de verificação e muitas outras ferramentas que existem na gestão da qualidade, ok? Até o 5S, por exemplo, ele pode estar utilizado, sendo utilizado nesse tipo de questão. O 6 Sigma, o D-Mic, ou seja, algumas ferramentas da qualidade podem ajudar os nossos processos de saúde e segurança do trabalho, ok? E as ferramentas de controle, então, de qualidade, elas literalmente são denominações que vão trazer informações gráficas para a gente, como mais úteis para a resolução de problemas. Ao invés de a gente ficar quebrando a cabeça em tentar achar a solução ou até mesmo descobrir a causa raiz de algum acidente de trabalho, por exemplo, ou de alguma situação que possa não ter gerado um acidente de trabalho, mas que quebrou uma máquina, por exemplo. Como é que eu vou descobrir a causa raiz desse problema? A busca de informação, você pode utilizar uma ferramenta da qualidade para chegar mais rápido nessa informação e de maneira precisa, ok? Bem, na prática existem várias ferramentas da qualidade, por exemplo, fluxograma, histograma, diagrama de pareto, diagrama de chicala ou espinha de peixe, carta de controle, diagrama de dispersão, a folha de verificação, o PDCA pode ser utilizado, o FEMEA também, 6 Sigma, o 5W2H também pode ser utilizado e tem muitas outras ferramentas que podem ser utilizadas também, ok? Vamos abordar então duas dessas ferramentas para você compreender a dinâmica e como utilizar na prática também. Bem, vamos abordar então o histograma e também a relacionada ao fluxograma. O fluxograma é o que, professor? O fluxograma nada mais é que uma representação gráfica, literalmente de um processo que tem um início, partes, ok? Parte 1, processo 2, processo 3, processo 4 ou segmento 1, 2, 3, 4, pode ter ramificações, mas ele tem um início e um fim, ok? E o fluxograma é justamente isso. Ele é bastante empregado, literalmente, durante as etapas de planejamento e ele serve como mapa de trabalho. Se você não tem ideia, literalmente, de como o trabalhador executa aquela atividade, vai lá, entreviste esse trabalhador e desenha o fluxograma. Ele começa a atividade fazendo isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso, depois ele faz isso e aí finaliza a atividade, aquela tarefa em específico. E aí você vai ter um mapeamento dessas tarefas. A partir daí, você com os fluxogramas consegue entender e buscar, literalmente, algumas informações a mais nessa tarefa, nesse passo a passo da tarefa e conhecer fazendo análise de risco de cada um desses passos da análise da tarefa, ok? E isso vai gerar, obviamente, ações muito preventivas e corretivas para evitar a acidez de trabalho e também aquela quebra de máquinas, por exemplo. Então, o fluxograma, ao registrar a ordem dessas tarefas, literalmente, de atividades, os responsáveis e a duração, a gente gera algumas informações importantíssimas, ok? Fluxogramas, por exemplo, os primeiros utilizados, o registro foi feito pelo casal de engenheiros industriais Frank e Línea Gilbert, ok? Em 1921, para você ver como essa ferramenta é utilizada há bastante tempo, tá claro? E, de maneira gráfica, pode-se ter bastante tipos de questões e a gente sempre utiliza algumas questões importantes sobre os processos do fluxograma. Então, sempre eu vou iniciar com um círculo ou um semicírculo, nesse sentido, eu vou ter a definição de um processo a ser mapeado, definir o nível de detalhamento e, em sequência, eu vou ter que conhecer todas as etapas do processo e aí desenhar esse processo e fim desse meu processo, ok? Em aulas anteriores, falamos aí de processos relacionados à hierarquia, por exemplo, e falamos do organograma, e o fluxograma, ele é parecido com o organograma, porém, o fluxograma, ele vai trazendo e, etapa a etapa, passo a passo, para um próximo passo, alguma delimitação específica, ok? Bom, e o histograma, professor? O histograma, ele é uma ferramenta gráfica também que auxilia na verificação da frequência, ok? Qual é a frequência que acontece em algum evento? Eu posso utilizar o histograma justamente para buscar essa informação. Ok? E entender também de que forma essa amostra que eu estou buscando ali nessa frequência, ela está distribuída, está claro? Também é conhecido como gráfico de distribuição de frequências, ou também de gráfico de barras, ok? Podemos utilizar aí, utilizando ferramentas de planilhas, como planilhas do Google, planilhas do Excel, por exemplo, e fazer essa questão gráfica gerando essas informações. Vamos colocar um exemplo aqui de histograma. Para simplificar a compreensão, vamos utilizar um exemplo bem simples, bem claro para você, tá? Que é a satisfação do cliente. Vamos pensar na satisfação do cliente. Então, imagine que você fez uma pesquisa, ok? Perguntou se o cliente está satisfeito, está claro? Simples assim. E pediu para ele dar uma nota de 1 a 5 a respeito dessa classificação. 1 é, obviamente, insatisfeito e 5 é mais satisfeito, ok? Bem satisfeito e está tranquilo. Então, nessa graduação de 1 a 5, tá bom? E aí você seguiu uma tabela, montou uma tabelinha, tá? E começou a fazer a pesquisa de todo mundo. Então, você pesquisou todas as pessoas, seus clientes, e cada um foi dando uma nota diferente. Você só foi fazendo a anotação, não tem mais nenhum dado, tá? Foi só o resultado mesmo de 1 a 5, ok? Então, cada um desses quadradinhos aqui foi um cliente que foi consultado, tá claro? E aí você vai fazer uma tabulação dessas informações e colocar aqui ao lado como esse exemplo. Qual foi a frequência de notas dadas? A nota 1 apareceu 3 vezes aqui, a nota 2, 6, a nota 3, 18, a nota 4, 14 e a nota 5, 9 vezes. Então, a gente já, somente aqui, a gente já consegue fazer algumas interpretações específicas sobre o histograma. Concorda comigo ou não? Por quê? A nota 1, que é totalmente insatisfeito, por exemplo, só apareceu 3 vezes. Então, eu tive 3 clientes que saíram insatisfeitos daquele tipo de atendimento, ok? De serviço que foi oferecido. E somente 9 também foram totalmente insatisfeitos. E eu tenho um grande volume aqui de pessoas que estão na nota 3 e 4. A partir daí, então, eu já consigo fazer uma análise bem mais expressiva sobre isso, ok? E aí, jogando de forma gráfica, o que a gente tem? Olha, nota 1, nota 2, 3, 4, 5. Eu consigo visualizar isso que eu acabei de dizer na tabela anterior. Então, o histograma, ele vai ajudar muito, tá? Entender esse processo de dispersão. E aqui eu consigo entender que eu tenho algumas situações, ok? Aqui é a frequência, que é a quantidade de clientes que fizeram, literalmente, a avaliação. Então, eu tenho clientes insatisfeitos e clientes também muito insatisfeitos. Mas eu tenho uma massa maior que está aqui, ó, entre as notas 3 e 4, que estão relacionadas a estar satisfeito ou até um pouco mais satisfeito, ok? Mas, eu quero que você entenda que na prática, quando a gente for utilizar essas informações, por exemplo, para trabalhar, literalmente, com pesquisa e satisfação de um treinamento que você vai ministrar, por exemplo, se eles saíram satisfeitos ou não, se eles saíram compreendendo tudo ou não, isso daqui vai avaliar a sua atuação na área de saúde, segurança e trabalho, ok? E a partir daqui, você pode utilizar uma pesquisa e satisfação sobre o curso que você fez, sobre a palestra que você deu ou sobre até o treinamento que você ministrou. A partir daí, você vai ter um indicador para poder melhorar, literalmente, ou até fazer outras perguntas para poder melhorar, entender e melhorar aquele aspecto que as pessoas não gostaram, tá claro? Então, você tendo essas informações, você vai conseguir dar um passo a mais fazendo a atuação na melhoria contínua que está relacionada com as questões da qualidade. Por isso, é uma ferramenta da qualidade, ok? Bem, nesta aula, então, nós trabalhamos o item 14, ferramentas da qualidade, falamos especificamente do fluxograma e também do histograma. São duas ferramentas simples que você pode aplicar tranquilamente em qualquer tipo de tarefa e processo, ok? Obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.